O projeto Aprendiz 4.0 é um projeto executado pelo Instituto Federal de Sergipe Campos Lagarto, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação da cidade de Lagarto. O projeto tem como objetivo introduzir o pensamento computacional através da programação de aplicativos para assim desenvolver o raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas. O público-alvo são estudantes do 8º ano das escolas municipais Adelina Maria de Santana Souza, Monsenhor João Batista Carvalho D'Altro, Dr. Aníbal Freire, Irmã Maria Cândida e a Escola Eudálio de Lima. O projeto utiliza as ferramentas Scratch e App Inventor, ferramentas consolidadas na iniciação de programação com desenvolvimento em blocos. Para o desenvolvimento das tarefas, são utilizadas metodologias ativas como sala de aula invertida, PBL, gamificação, com exercícios voltados ao desenvolvimento de jogos e projetos. Os vídeos das aulas são disponibilizados no YouTube e integrados com WebPuzzle e Kahoot para aplicação de exercícios. A comunicação é feita pelos aplicativos WhatsApp e Google Sala de Aula. A nossa equipe conta com bolsistas e voluntários dos cursos Integrado de Redes de Computadores e Graduação em Sistemas de Informação. Os estudantes passaram por um período de treinamento nas ferramentas a serem utilizadas e desenvolveram materiais de aula, produziram vídeos e exercícios de apoio. As primeiras turmas em andamento no modelo remoto iniciaram no mês de agosto, em dois turnos, manhã e tarde, com dois encontros semanais, síncrono e assíncrono. O curso tem duração de três meses e totaliza cerca de 40 alunos atendidos. Nossa equipe de professores é responsável por revisar o material produzido pelos instrutores e monitores e acompanhar a execução das aulas remotas pelos instrutores. O recurso disponibilizado para o projeto viabiliza a aquisição da infraestrutura para um novo laboratório, que servirá de apoio para as atividades presenciais. Olá, meu nome é Ítalo Martins de Deus, eu faço graduação no curso de Sistemas de Informação e o meu papel no projeto Aprendiz 4.0 é o de instrutor. As expectativas em relação a mim é que eu possa tirar o maior proveito dessa nova experiência de estar ensinando alguém e finalmente estar do outro lado da sala de aulas, assinando essa atividade maravilhosa. Em relação aos alunos é que eles consigam tirar o máximo de proveito do aprendizado, desenvolver essas competências que são consideradas tão importantes e que eu tenho certeza que farão total diferença no restante da vida acadêmica deles, na vida pessoal deles e também na vida profissional, que estará logo mais à frente. Olá, meu nome é Ingrid Libro, sou monitora do projeto Aprendiz 4.0 e minhas expectativas acerca desse projeto são as melhores e maiores possíveis. Até aqui no treinamento tecnológico que eu te recebi, eu pude adquirir muito conhecimento, tanto no ramo programático, quanto acerca do conhecimento de mundo, e eu tenho certeza que os alunos que virem integrar esse projeto também vão poder partilhar de todo esse conhecimento, que vai ser muito útil para a vida acadêmica de cada um. Sabemos que no Brasil a dignidade social, no âmbito educacional, é muito significativa, mas nós da equipe aqui do Aprendiz 4.0 vamos fazer acontecer para que cada aluno que venha participar possa sair com uma visão diferente acerca dos estudos, acerca de seu cotidianos, da sua comunidade. Agradecemos o apoio e deixamos à disposição os nossos contatos. Obrigada!